Bom dia pessoal, aqui é 316 E aí pessoal, cadê os caminhoneiros aí pessoal? Hoje é segunda-feira Segunda-feira dia 6 de março Segunda-feira dia 6 de março, rodei mais de 20km aqui, não passei por nenhum caminhão Não volta não a trabalhar não pessoal, pra ver se esse caminhão parar Se esse caminhão parar aí já era, aí vai morrer todo mundo de fome Além da doença, como o povo disse que vai morrer, que não vai morrer quase ninguém Eu não sei se vai morrer, não é do jeito que o pessoal tá falando pessoal Olha, vocês estão vendo aí Geralmente esse trajeto que eu faço aqui de Campo Grande a Picos É caminhão direto, sempre você tá vendo as carretas 4, 5, 6, uma atrás da outra Vocês estão vendo aí o cenário É um caminhão Zero caminhão, zero caminhão Quero ver mês que vem Essa data dia 6, muitos aposentados já recebeu Agora o país continue parado Aí eu quero ver mês que vem, aposentado ter dinheiro pra receber Eu só quero ver Eu só quero ver O país sem produzir, aposentado ter dinheiro pra receber mês que vem Dia 5 de março Dia 5 de maio Dia 5, dia 6 de hoje é 30 dias Os países não voltaram a produzir Eu quero ver Servidor público por receber Aposentado, pensionista Vocês vão saber quanto é que custa quem trabalha Peraí pessoal, só carro pequeno Algum caminhão que eu vi Que no caso vem ali Um caminhão, mas é local Não é de fora não Ali vem um caminhão Percurso de 25 km Tem um caminhão, mas é local Bem na queda dos caminhoneiros eu vi isso aqui O céu dá 46 km Agora de Campo Grande Que é o percurso de Campo Grande É Pips, 46 km Se não passar por um caminhão Por uma carreta Aquele caminhão que passou ali é local Olha aí pessoal Uma perda de vista aí Sem nenhum caminhão O pessoal fala Ah, mas tá pronto o feriado da Semana Santa Não Mas caminhoneiro nunca teve fériado Nem domingo, nem feriado, nada Caminhoneiro sempre teve na estrada Isso aí é só pra esses políticos Vagabundos saber A maioria desses políticos Que conta o pior melhor pra eles Saber que Quem manda no país É os caminhoneiros Eu quero ver até quando Vão aguentar dentro de casa Sem ter o que comprar no mercado Tem dinheiro e já tá acabando Ah, mas esse caminhão é um carro-pipa Aí é transportando na água Entendeu? Só tem caminhão parado aí Não vai pra terra nenhuma Parado aí eles caminhando Certo, justo Certo, justo Tão já é pico Tudo vazio Tão já é pico Tudo vazio Se Deus quiser A noite eu tô de volta Situação aí Situação aí, pessoal Olha aí, ó Das viaturas aí Da polícia Do Piauí aí, ó Quebrou aí A viatura Zona aí, ó Tá difícil De lutar Tá vendo aí? Vou aqui Entrar pra BR-407 Entrar aqui na BR-407 Vamos ver se tem muito caminhão Vamos ver se tem muito caminhão 0-0-0 caminhão Ali vem um ali Mas é uma caçamba Fazer a peça É isso daí Valeu Tchau 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 Tchau